O pior sentimento é a inveja O pior sentimento é a inveja E ela desçói E não fique alerta E ela desçói E não fique alerta Porque a ideia te abate E te vê ninguém ganhar A idade a melodia só quer criticar Só o amor que vai poder ela Se você nunca mais me deixar levar O pior sentimento é a Eu quero ouvir O pior sentimento é a E ela desçói E não fique alerta E ela desçói E não fique alerta Foi a inveja que fez A não pecar Foi a inveja que fez A guerra começar Foi a inveja que fez Minha mãe chorar O pior sentimento é a O pior sentimento é a E ela desçói E não fique alerta E ela desçói E não fique alerta Mas o que é teu é teu Foi Deus que me deu E você entendeu Tome atrás do seu Mas se você ainda não aprendeu Foi por isso que perdeu O que a inveja que fez O homem roubar Foi a inveja que fez Ela te enganar Foi a inveja que fez Foi a inveja que fez O pior sentimento é a inveja E ela desçói E não fique alerta E ela desçói O pior sentimento é a O pior sentimento é a O pior sentimento é a E ela desçói E ela desçói E não fique alerta E ela desçói Mais alto O pior sentimento é a O pior sentimento é a E ela desçói E não fique alerta E ela desçói E não fique alerta E não fique alerta Porque a inveja pode admitir E ninguém tem ganho O pior sentimento é a O pior sentimento é a O pior sentimento é a E ela desçói E não fique alerta E ela desçói E não fique alerta Acabe com toda a inveja Toda a negatividade na sua vida Que só então você vai poder viver o melhor Que Deus tem pra vocês Muito obrigado a cada um Por essa tarde maravilhosa Eugênio Dredd, Alexandre Baza Todo mundo da produção agradece a cada um de vocês